Graças a Deus, gente, ganho! É, ele não resistiu, eu também não resistiria. Claro, pra Tassi, ele quer aproveitar a festa. Pra gente, pra gente passar pro falso com a bola. Vem, Caio, a entrevista do Júnior e o Campeonato Paulista. Mostra o relacionamento que ele tem com os jogadores, errar faz parte. É importante você ter essa sinceridade com o atleta. Tem coisas que só o atleta sente dentro de campo. E a personalidade do Ganso, não de afrontar o treinador, mas de mostrar que ele poderia ser útil como foi durante toda a partida. Sem dúvida, agora é um pouquinho mais, até mais aliviado, né? Porque o Dorival... Não vai ter crise. É, não vai ter crise, o Dorival mostrou que, sabe, é uma pessoa que entende, entende, entendeu. Ele pensou uma coisa e o Ganso viu que a coisa era outra. O Santos recebe a taça de Campeão Paulista com o Capitão Robinho. Garotada, jogadores experientes, a mescla, o futebol bem jogado, bonito, de gol. Que encantou o Brasil inteiro. Esse foi o Santos do Campeonato Paulista. Fatura o título em 2010. Vem aí, Copa do Brasil, Libertadores na quarta-feira. Campeonato Brasileiro começa no próximo final de semana. Você vai tendo fantástico a cobertura completa do Domingo de Campeões. Amanhã nos telejornais locais, meio-dia os destaques. 15 para 1 o Globo Esporte. E agora Fausto Silva. Boa!